Uma pequena e boa família A queda sempre virá pra quem temer E surgir o caos rodeado por mal De quem não consegue ceter Ainda não acabou Temos motivos sem sentido pra voltar Mesmo com tanta dor Eles estão por todo lado e me cercando A emoção vejo que já estou me entregando Não vou aguentar mais me segurar Eu sinto que esse vazio assustador quer me puxar Eu posso tentar me levantar Mas novamente as memórias me rodeiam E de novo eu quero chorar Não consigo parar Como disse pra mim uma vez Eu vou te consertar Eu juro que vai Vamos começar O chão não pode parar E não vai Eu estava lá Eu vi ela chegar Perto demais Onde estava seu pai nesse momento? Preocupado com seus sentimentos Percebeu uma grande surpresa Em um susto Mais uma perda E não vai Sair Daqui Jamais Sinto muito mesmo Mas essa escolha não é minha Só são os pecados do nosso pai Mas quem vai pagar por isso não é você Abandone o corpo Ache em onde se esconder Você não vai morrer Quebrados por dentro É o que nós somos Vazio Reteto Dos nossos sonhos Será que terá um modo de se libertar? Chorar vai curar Cicatrizes que virão Uma família que teve que se entregar A escuridão Buscando uma outra pista Nova pizzaria surgiu na região Não, 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 não Conveniente não seria Se você buscaria Entrar de novo em ação Mas de novo eu preciso me infiltrar Mesmo com medo Mais uma vez o assassino Em um traje de coelho Mas dessa vez eu já sei todo o seu segredo Sua arma agora se tornou seu pior Pesadelo Meu pai não vai mais matar Aqui que tudo acaba Você fugiu mas agora eu tenho uma nova ajuda Pra acabar de vez com seus assassinatos e loucura O trem viveu ao puro fogo Continuou sua busca Você saiu de uma queimada Mas não vai sair de sua Eu consome o nómina nesse maldito labirinto Eu posso escapar mas esse é meu lugar eu sim O trem viveu ao puro fogo no inferno É o fim de dia que vem no inferno não tem como sair de mim Vou morrer feliz pois está tudo bem Nesse percadeu não vai sobrar ninguém O povo me consome pelo menos na minha morte Eu fui alguém O nosso sonho estava prestes a começar William e Henry mas eu destruí Não posso controlar esse desejo de matar Acho que ele faz parte de mim Em meus olhos são cv corp Espalhando-os no saguão Os mortos com buruante Recorrem a concessão Me encurralaram mas eu não me importo Eu sempre volto Mãe com você não sabe o erro que cometeu E queime de novo seu garoto tomo Não entende que tudo se aconteceu Só provoque o William e o Nexdall Nunca poderá ser morto Quem mandou todas as crianças William Encontrou toda a família William E não importa quantas décadas se passem Quem que de novo renave É sempre William Essa história está Longe de acabar Mas alguma das almas Puderam descansar Na morte em uma só vida Condenado a sempre vagar Pagará pela sua família Ele vai voltar Quebrados por dentro É o que nós somos Vazio Reteto Nos nossos sonhos Será que terá Um modo de se libertar Chorar vai curar Cicatrizes que virão A família que teve que se entregar A escuridão